Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, fui acessar agora o Insta, que o aplicativo Insta está no idioma todo em inglês, eu não consigo configurar para o português, eu vou mostrar aqui para vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo. Primeiramente, eu vou abrir aqui o Insta e olha só pessoal, a mensagem que aparece aqui. Ocorreu um erro, estamos tendo problema para configurar o Instagram em português no momento. Você pode tentar novamente usar o Instagram em inglês por enquanto, tá? Se você clicar aqui, tentar novamente, não acontece nada, tá pessoal? Então, eu vou clicar aqui na opção continuar em inglês, para ver se realmente está aqui todo em inglês. E olha só pessoal, vocês podem ver aqui, o idioma está tudo em inglês aqui. Eu vou clicar nos três disquinhos, ó, Sectines, Get Insides, You're Active, QR Code, Saved, Close Friends. Está tudo em inglês aqui o Insta. Se eu vir aqui na opção de configurações e clicar na opção Account e tentar alterar o idioma, não acontece nada, tá pessoal? Vou colocar aqui, ó, português, Portugal, só para ver se acontece alguma coisa. Ainda ficou em inglês, certo? Mesmo alterando a opção. Eu vou tentar novamente, pessoal, vir aqui em configurações, Account e tentar mudar o idioma aqui para o português. Vamos ver se vai agora. Português Brasil. É, infelizmente aqui não aconteceu nada. Eu vou acessar aqui a Google Play Store para ver se tem alguma atualização pendente, né? Vou clicar aqui no Instagram. Olha, ó, o Instagram Beta não tem atualização. Ou seja, pessoal, deve ser algum bug ou o Instagram está passando por instabilidade. Não é à toa, né? Também que o Insta aqui está tentando resolver aqui esses erros da plataforma e só acontece bug desde sempre, né, pessoal? Vamos se dizer. Pessoal, se o seu Instagram está todo em inglês, comenta aqui embaixo que eu quero saber se o seu está ou não, certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.